Canal Brás Divulgações Atenção, ouça o meu coração Se você me perdoar A cana vai me matar Eu deixei minha mulher Pra viver no cabaré Agora vivo só liso Sem carro e a pé Olha, escuta A culpa não foi minha Foi dos amigos de bar Me levaram Agora você tem que me perdoar Olha, preste atenção Força o meu coração Se você me perdoar A cana vai me matar Eu deixei minha mulher Pra viver no cabaré Agora vivo só liso Sem carro e a pé Olha, escuta A culpa não foi minha Foi dos amigos de bar Me levaram Agora você tem que me perdoar Oh, 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 oh Eu lembro a chão Se é forró de Guido O nome de Reginalteco Meu parceiro Denis Do Scope Tamo junto O nome dele é Japa Teclas Se é forró de Guido Vai, vai E o nome de Reginalteco E o nome de Reginalteco Sete de Guido Vivaço Têm Um, dois Um, dois, três, vai Viva Chama Conhecido a Americana Lá na vatia Ela falava comigo E nem pedia Na minha cabeça Ela só queria Porrosar Não deu outra Tomou uma Chama e pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Ela dizia assim Se é forró de Guido É pra dançar Foi dos amigos de Mar Se é forró de Guido É pra dançar A sua conversa O nome de Reginalteco E não de Gonçalo Construções Bora falar e barulhar Conheci o Americana Lá na vatia Ela falava comigo e nem entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Da onde outra tomou uma chame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Forra de que porra 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 Se é forró de Guido, Alvimor, sou! Para Chapoteclas! Chama! Alvimor! O seu fone de... Tá! Alvimor, Alvimor! Em nome de Estúdio B7! Gravando tudo! E ela chega, dança, ela chega no baile em Brasana Essa nega é foda, gostosa, ela dança e rebola Oi Bianca, vem cá, tô ligado em você Ela viúva de chão pra dançar Vem Bianca, vem Bianca Ela me beijou e foi bom, 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 bom Foi assim que ela me chamou de amor, bom, 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 bom Foi assim que ela me ganhou Ela me beijou e foi bom, 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 bom Foi assim que ela me chamou de amor, bom, 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 bom Foi assim que ela me ganhou Ela me beijou, me chamou de amor, foi um love bom Gosto quando ela dança, remexe e é quebre pinão do bumbum Ela me beijou, me chamou de amor, foi um love bom Gosto quando ela dança, remexe e é quebre pinão do bumbum E ela chega, dança, ela chega no baile em brasana Essa nega é foda, gostosa, ela dança e rebola Oi Bianca, vem cá, tô ligado em você, ela viu, vou te chamar pra dançar Oi Bianca, vai Bianca, vai! Ela me beijou e foi bom 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 Foi assim que ela me chamou de amor, foi assim que ela me ganhou Ela me beijou e foi bom 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 Foi assim que ela me chamou de amor, foi assim que ela me ganhou Isso é forró, Digno! Sucesso, Bianca! Vem que vem! Opa! Chama! Isso é forró, Digno! Decora esse nome, bebê! Dale, Digno! E ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode dominando o paredão Quando o uvo consumiu, Carolina foi pro chão Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode dominando o paredão Quando o uvo consumiu, Carolina foi pro chão Carolina, ah, 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 Carolina Ah, 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 Carolina Ah, 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 Carolina Ah, 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 ah Joga no suíque, dá batida no suíque Vai, 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 Digno! Vai, Digno! Ei! E ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode dominando o paredão Quando o uvo consumiu, Carolina foi pro chão Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho acende logo É o forró com pagode dominando o paredão Quando o uvo consumiu, Carolina foi pro chão Carolina, ah, 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 Carolina Ah, 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 Carolina Ah, 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 Carolina Ah, 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 Carolina Ah, 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 Carolina Ah, 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 Carolina Ah, 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 Carolina Olha a batida no suíço, vai Digno, vai Digno Vai Jovem, maridão pérola negra Coisa boa, cê é fã, Digno Vem, com seu corpo sensual, mexido pra mim Essa é a dança do prazer, me faz enlouquecer Vem, com seu corpo sensual, mexido pra mim Essa é a dança do prazer, me faz enlouquecer Meu coração já não aguenta ver você tão linda assim É bolando e requebrando, toda só pra mim Seu jeito de ser, enlouquece e dá prazer Nessa dança sensual, vem, vem dançar pra mim Morena, bota o corpo em mim Vem dançar em troco de mim Morena, vem volto com teu olhar Vem, vem, vem dançar Balança, balança Isso é forte, Guido É pra dançar, pra mexer Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Vai, vai Eu vou te levar Juntinho de mim Eu vou te envolver no meu corpo Vou te mostrar Você vai gostar Do meu jeito de amar Eu vou te levar Juntinho de mim Juntinho de mim Eu vou te envolver no meu corpo Vou te mostrar Você vai gostar Do meu jeito de amar Sete Guido Balança, balança Em nome de FM Audio Mix Ao vivo Olha o balanço, olha o suica E o parceiro Denis do Scope Tamo junto Se ao menos tu fizesse tua parte Não ligasse depois de beber Se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sede Quando a minha mente vai te apagar Tu aparece com o vestido sexo Use long neck pra me embriagar E me usar Sabe quando eu vou desistir Desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te deletar do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desistir Desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te deletar do coração Quando cai neve no sertão Guerra É de Guido É de Guido É de Guido É de Guido Chama Sabe quando eu vou te deletar do coração Quando cai neve no sertão Brito Sabe quando eu vou desistir Sabe quando eu vou desistir Desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te deletar do coração Quando cai neve no sertão Quando cai neve no sertão Hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogo Aposto em todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela Eu virei apostador Só pra ganhar o seu amor Ô Rosa Ô Rosa Case comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Ô Rosa Ô Rosa Case comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Juntas malas e vamos embora Sucesso Se forró de Guido É na batida envolvente Hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogo É dia de jogo Aposto em todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela Eu virei apostador Só pra ganhar o seu amor Ô Rosa Ô Rosa Case comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Ô Rosa Ô Rosa Case comigo se hoje eu ganhar Vai, vem, vem, vem Ô Rosa Ô Rosa Case comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta E aí Ô Rosa Ô Rosa Case comigo se hoje eu ganhar Vem, vem Juntas malas e vamos embora Se forró de Guido Decora esse nome Vem, vem, vem na batida envolvente Vai, Digno Vai, Digno Pro-Efn называется Põe Sucesso, Digno Mais uma, mais uma Ele passou É, pra dança Já provei, senti que é bom Um amor gostoso encontrei aqui Desse embalo eu vou me sacudir Ou amanhã cê já me decidi, decidi, decidi Uma espragadinha minha, quero me esfregar contigo e mexer, mexer Um cheirinho no peço que você tem gostoso Quero me esfregar contigo e na tipeira É bom, é bom Uma espragadinha minha, quero me esfregar contigo e já vou Me esfregar com você, me agarrar com você, chega pra cá meu amor Venha, vem cá, venha Venha, venha, se quiser vir Vou pra ver Venha E nunca mais vai querer perder a espragadinha, vem ver O passo é esse, a dança é esse 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 O passo é esse, a dança é essa Vem Que ficude Vou amanhã, você já me decidir Se decidir, me decidir Uma estragadinha minha, quero me esfregar contigo e mexer, mexer Um cheirinho no pescoço e nem gostoso Quero me esfregar contigo a noite inteira É bom, é bom Uma estragadinha minha, quero me esfregar contigo e já vou Me esfregar com você, me agarrar com você, chega pra cá meu amor Venha Vem cá, venha, venha, venha Se quiser vir, venha Vou pra ver, venha E nunca mais vai querer perder A esfregadinha, vem ver O passo é a dança 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 A dança é, o passo é, a dança é E gostoso, balança, balança, balança Se a forró de vindo, na onda do pichimu Pareda do playboy Vou mandar um refrão, não precisa de citrato Crua, don't you, whisky no modo, pitbull brabo Puxa o cabelo dela, vai pitbull raivado 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 Simão Vai de guidon Vai de guidon É na batida envolvente Simão Vou mandar um refrão, não precisa de citrato Vou mandar um refrão, não precisa de citrato Crua, don't you, whisky no modo, pitbull brabo Crua, don't you, whisky no modo, pitbull brabo Puxa o cabelo dela Vai pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull, pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pare de sofrer, pare de chorar Por alguém que não te merece Tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação Agora vou sair de diversivo Pro rolê, quero curtir Chegar de sofrência Agora vou deixar de agonia Vou descer pra putaria Vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou, volta a pegada eu vou Vou descer a boiada, beberia Pra vaquejada eu vou, volta a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou, volta a pegada eu vou Vou descer a boiada, beberia Pra vaquejada eu vou, volta a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pare de sofrer, pare de chorar Por alguém que não te merece Tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação Agora vou sair de diversivo Pro rolê, quero curtir Chegar de sofrência Agora vou deixar de agonia Vou descer pra putaria Vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou, volta a pegada eu vou Vou descer a boiada, beberia Pra vaquejada eu vou, volta a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou, volta a pegada eu vou Vou descer a boiada, beberia Pra vaquejada eu vou, volta a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar É digno, vai digno, vai digno Eita, flor rosa É digno Simão É digno, simão Vai, 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 vai dignão Quero te ver bem juntinho a mim Sem teu amor eu não vou ser feliz Porque você é tudo para mim Te amo, baby, quero você aqui Vem, não me deixe, meu amor, sofrer assim Te quero e não consigo disfarçar Seu corpo me enlouquece, me confesse, me domina por você Vem, 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 Quero te ver bem juntinho a mim Sem teu amor eu não vou ser feliz Porque você é tudo para mim Te amo bem, quero você aqui Vem, não me deixe meu amor sofrer assim Te quero e não consigo disfarçar Seu corpo me enlouquece, me enlouquece Me domina por você Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar É dig, é dig não Vai Vai, vai, vai É você, é você Arrasando na balada Com as carinhas de sapada Pra me ver, pra me ver Você tá toda trabalhada Vou te chamar pra dar uma namorada Você tá toda trabalhada Vou te chamar pra dar uma namorada Bora namorar, bora Bora namorar, bora e vem 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 Su Essa é pra dançar Garradinho Oh, Suíão Quer dançar bem? Essa menina ainda pode trabalhar Tá beleza, é você, é você Arrançando na balada com as galinhas de safada Pra me ver, pra me ver Você tá toda trabalhada Para nessa, essa é porra bacana Mais uma composição dele Meu parceiro Michael Júlio Bora nessa, meu rei Essa cena eu sou Eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher Eu sou raparigueiro Quando chego na festa Eu nunca ando só Eu até roubo na cama e cachaça no cocó Minha vida é assim mesmo É só raparigar Onde é que anda comigo Tem dinheiro pra gastar Vou chamar o garçom Pra ababecer Vai ser beijo aqui pra mesa A pariga quer beber Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Vou chamar o garçom Pra ababecer Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa A pariga quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama um garçom pra abavecer, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser bem daqui pra mesa, a pariga quer beber Salsenho eu sou, eu bebo o dia inteiro, eu gosto de mulher, eu sou raparigueiro Sucesso! Forra bacana, ao vivo! Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou, convida a galera pra festa no interior Vai ter vaquejada, pega de bolha a mão A vaqueirama chegou, a festa vai começar, quero ver as alvinhas todas balançar Enquanto a gente toca o forrosal, quero ver as alvinhas batendo a bolha no chão Quero ver, quero ver! Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As alvinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão As gatinhas vão mexendo, balançando o porcozão Olha o sucesso! Mais uma dele, meu parceiro, Jack Compositor E na pegada do Balas Tropical Então é que é, anuizinho! Chegou a sexta-feira, tô na mesa de um bar Paredão já tá ligada, a mulherada quer dançar Um whisky, Red Bull, pra gente beber Mulherada, fica louca e começa a descer Desce novinha, sobe novinha, pra ficar bem gostosinha Desce novinha, sobe novinha, ao som desse solinho Desce novinha, sobe novinha, pra ficar bem gostosinha Desce novinha, sobe novinha, ao som desse solinho Alô, meu parceiro Batata! Essa é pra estourar a caixinha de som, papai! Balastro de Calaú, que voa! Como é que é, anuizinho? Chegou a sexta-feira, tô na mesa de um bar Paredão já tá ligada, a mulherada quer dançar Um whisky, Red Bull, pra gente beber Mulherada, fica louca e começa a descer Bom! Bona, bora! Bona, bora! Bora, meu parceiro Zed, tia, rapaz! Tá de chatinho pra fazer mal, cara de safada Olhou pra mim e fez um sinal, tô nessa parada Tá de chatinho pra fazer mal, cara de safada É muito linda, sensacional, hoje eu pego a gata Vou chamar pra dançar, conversar Bate em seu ouvido, ela vai se entregar, querer mais Vou chamar pra dançar, conversar Em seu ouvido, ela show é moral E essa Ht10, quem é que não quer? E essa Ht10, tá só um filé E essa Ht10, todo mundo quer Vamos embora! Vai, vai, vem! Vem, beleza! Tá de chatinho pra fazer mal, cara de safada Olhou pra mim e fez um sinal, tô nessa parada E essa Ht10, tá de chatinho pra mim e fez um sinal, tô nessa parada